ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Dona de casa da luz dentro de ônibus, o transporte alternativo na zona leste de Manaus. Imprudência e falta de manutenção colocam vidas de passageiros em risco nos rios da região. Café da manhã continua caro, mesmo com a queda no preço de itens, como leite e manteiga. No esporte, o nacional volta para casa depois de perder no Acre pela Série D. Vendas de carros novos e seminovos caem mais de 20% em Manaus. E ainda, grandes nomes do MMA inspiram novos atletas do jiu-jitsu manauense. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma dona de casa de 42 anos deu à luz dentro de um ônibus o transporte alternativo na zona leste da capital. Foi pela manhã, perto da Feira do Produtor, no Jorge Teixeira. O motorista ainda tentou levar a passageira para o hospital Platão Araújo, na zona leste. Mas a dona de casa, Lindalva Saldanha, deu à luz a uma menina no chão do ônibus alternativo. Já tinha levado umas três vezes a senhora assim já para ter neném, mas nunca teve dentro do carro como teve hoje. Ela fez o parto sozinha. Uma equipe do SAMU, que estava na entrada do hospital, fez o primeiro atendimento à mãe e à criança. Foi uma cena ilusitada, porque eu tinha um ônibus parado na frente do Platão e eu fui ajudar a mãe a descer do ônibus. E ainda coloquei ela na maca e depois uma senhora falou, ó, tem o bebê debaixo do banco. O bebê já tinha nascido, estava debaixo do banco. Lindalva relatou para os médicos que no primeiro momento não sabia que estava em trabalho de parto. Grávida de apenas sete meses, ela achava que as contrações eram dores renais. Ela sentiu essas dores desde as duas horas da manhã e ela não estava indo para a maternidade. Ela estava indo para um percurso dela normal, que ia fazer qualquer outra atividade. Mãe e filha foram encaminhadas para a maternidade Ana Braga, na zona leste de Manaus. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado informou que a criança nasceu sim de nove meses, passou por exames e está em observação e ainda hoje deve ser liberada para o leito. A mãe também passa bem. Servidores do INPA e sindicalistas fizeram ato público hoje em frente ao Instituto, contra os cortes no orçamento da instituição. Servidores faziam panfletagem no portão principal do INPA. O ato público foi contra os cortes no orçamento destinado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. De 33 milhões, cai para 26 milhões. É impossível fazer qualquer pesquisa pensando em desenvolver a nossa região com um montante como esse. A atividade marca os 61 anos do Instituto, mas teve uma pequena participação dos servidores. Nosso objetivo era dialogar de forma permanente com eles. Nós distribuímos 500 boletins hoje em todos os portões do INPA. Então, a mensagem que nós queremos passar, nós passamos mesmo sem concentrar as pessoas na frente do INPA. A Frente Parlamentar de Meio Ambiente e Sustentabilidade também acompanha as discussões. A falta de prioridade do INPA vem de longe. Mas agora a coisa está mais difícil. Prejudica muito os projetos de desenvolvimento do nosso interior. Prejudica muito a linha de pesquisas que ajuda a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, as soluções tecnológicas que o nosso Estado precisa para desenvolver uma economia alternativa à Zona Franca. Outras atividades serão realizadas esta semana para comemorar os 61 anos do INPA. E agora à tarde, uma mulher foi assaltada na entrada de um banco na Avenida Silves, na Zona Sul da capital. Os suspeitos levaram 10 mil reais. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. Pois é, foi por volta de 3 da tarde. Uma proprietária de um mercadinho iria depositar 10 mil reais nesta agência bancária quando ela foi abordada por dois suspeitos em uma moto. Um deles apontou uma arma em direção a ela. Ela ficou em pânico, caiu e foi quando o criminoso conseguiu roubar a bolsa com o dinheiro. Ele e o comparsa fugiram na contramão. O filho da vítima, que aguardava do lado de fora da agência, dentro do carro, viu toda a ação e conta que essa foi a segunda vez que a mãe dele foi vítima de assaltantes em menos de um mês. E essa pessoa que tentou a segunda vez que foi no banco, é a mesma pessoa que eu vi que foi na primeira, foi a segunda. Eu tenho até a gravação dele aqui no vídeo. Os clientes que estavam na agência bancária ficaram assustados. A vítima foi até o primeiro distrito integrado de polícia para registrar o boletim de ocorrência. A polícia vai usar as imagens das câmeras de segurança para investigar o caso. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco o Nacional retorna a Manaus depois de perder no Acre pela Série D. E ainda a infraestrutura improvisada nos portos da capital oferece riscos aos passageiros. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho